Deus, galera, vocês estão vendo essa paisagem? Ô, Senhor, aonde bate o sol, clareia mais. Mas isso aqui é de tirar o fôlego. Ô, Glória, gente, vem conhecer Var de Alta. Na verdade, aqui é patrimônio do ouro. Saímos de Capivara, passamos pela divisa agora há pouco. Vem conhecer! Obrigado.